Olá todo mundo, eu sou a Isa e sim, eu estou de volta com o COVID. Não que eu tenha parado, mas eu parei com o COVID, eu vou explicar aqui o motivo de eu ter parado de postar vídeo sobre COVID e o porquê que eu voltei agora. Deu algumas tretas aí na comunidade COVID, né, o COVID ele tirou a possibilidade de você enviar cash a partir de uma conta nova, ou seja, tirou o cash. Eu não fiz nenhum vídeo sobre isso porque eu até ia fazer, bom, eu não sou a primeira pessoa a falar isso, vocês já devem ter visto muita gente falando a mesma coisa, inclusive parando de jogar por isso, mas a comunidade tá um caos, as pessoas se atacam por qualquer coisa, você não pode nem ter sua opinião que já é motivo pra te atacarem, pra dar expose, pra falarem mal de você e pra realmente brigarem com você. E assim, muita gente já foi envolvida em muitas tretas aí, né, e eu comentei num post assim, aleatório, não vou citar nomes, de uma pessoa que eu achei que me conhecia, que acompanha o canal, e eu, tipo, só comentei, assim, com o meu jeito de escrever, com o meu jeito de falar, e a pessoa veio discutir comigo, aí eu pensei, não, beleza, né, deixa eu explicar, porque eu fiz um comentário meio alheio, assim, não explicou muito bem o que eu queria dizer. Aí eu até conversei com a pessoa assim, e no final a pessoa, ela me ofendeu, sem nenhum motivo, porque em nenhum momento eu ofendi ela, e eu fiquei muito, muito, muito chateada com aquilo, por quê? Eu nem queria contar muito essa história, mas eu acho que eu devo satisfação. Por que que eu fiquei chateada? Porque, assim, se fosse agora, no momento que eu estou, eu ia ficar, tipo, ai meu, tá, tá ok, vou, tipo, excluir da minha lista de amigos e passar reto essa treta, sabe? De fato, excluir ela da minha lista de amigos, só que eu não tava num momento muito legal da minha cabeça, eu tava muito estressada, eu tava nervosa com as coisas, foi antes de eu começar a fazer meditação, enfim. E aquilo foi muito ruim pra mim, me atingiu de uma forma que eu não queria que tivesse me atingido, e eu decidi que eu não ia fazer vídeo sobre COVID até o momento que eu estivesse com a minha saúde mental ok, pra ouvir críticas ou pras pessoas me ofenderem, óbvio que a gente não gosta que ninguém ofenda a gente, né? Mas eu queria estar assim, ok, pra não precisar ficar nervosa, pra não me exceder com isso, né? Então eu também nem quis fazer um vídeo sobre essa treta do cash, por quê, gente? Porque eu não tava afim, entendeu? Eu ainda não tô afim, inclusive esse vídeo não é sobre essa treta de cash, Se você tá aqui pelo outro motivo, pelo motivo do título, me desculpa essa introdução longa, né? Você não precisava nem estar ouvindo isso, mas eu tive que falar porque faz um tempo que eu não posto vídeos de corte. Mas basicamente é isso, COVID tirou esse negócio de cash, sem mais nem menos, inclusive muitas pessoas vieram me pedir ajuda falando Ai, como é que manda os 3K iniciais, como é que faço pra trocar? Eu falei, olha, não tá mais disponível. E eles continuam mandando a mensagem pra algumas pessoas, mas como vocês sabem, COVID é afogada. Enfim, eles tiraram isso e falaram que hackers estavam usufruindo desse recurso. Sinceramente, se hackers estavam usufruindo desse recurso, eram, sei lá, 10% no máximo, porque o resto eram as pessoas normais que faziam e enfim. Eu não vou entrar muito em detalhes disso, mas lembra? Cinco meses atrás, quando deu toda uma treta de acessórios de cabelo, grupos foram criados, petições foram feitas, a gente foi lá xingar o COVID umas 90 mil vezes, e o COVID se pronunciou. Eu vou resumir, porque assim, tem tipo uns 5 vídeos, mentira, tem uns 3 vídeos sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar todos passando aqui no card, ó, vai aparecer um de cada vez. Clica aqui se você tiver alguma dúvida, se quiser entender melhor, se você é novo no COVID e não sabe se é treta. Mas basicamente, assim, resumindo, resumindo mesmo, um dia bugou o COVID, como qualquer outro dia, né, só que esse bug foi geral. Quando você é um glitch que a gente podia usar qualquer acessório de cabelo em qualquer cabelo. Eu tinha que fazer, assim, um passo a passo, não era uma coisa, tipo, ah, cliquei, fiz o que eu quisesse. Não, você tinha que fazer um rolê tenso, assim, não era tão simples. Então, todo mundo sofreu desse negócio, eu achei maravilhoso, só que daí veio aquela pergunta, né, ué, mas se cabem todos os cabelos, por que a gente só pode usar em 5 cabelos? Aí começou a treta, né, esse foi o estopim, e faz 5 meses isso, gente, depois... Não, gente, durou muito tempo, a gente brigou muito tempo pedindo pra eles liberarem. Aí não foi um negócio, assim, tipo, do dia pra noite, eles falaram, ah, ok, então a gente vai liberar. Não, deu muita treta, gente, eu, inclusive, fiz vídeo sobre isso, pedindo pra assinar a petição e tudo mais, então, não foi fácil. Aí o COVID falou, beleza, então a gente vai liberar. Só que eles falaram, a gente vai dar updates pra vocês, atualizações mensais de como que tá indo esse processo de atualização. Agora, te pergunto, você acha que eles postaram atualizações mensais sobre isso? Teve nada, gente, teve nada. Aí na última atualização, na nota de atualização que fica na Play Store, na App Store, enfim, sabe quando você vai atualizar, tá escrito o que que vai mudar? Tava falando que ia, ah, novos acessórios em qualquer cabelo, pipipipa, popopó. Aí todo mundo ficou, ok, então vocês vão liberar os acessórios de cabelo pra todos os cabelos. Aí não, nada aconteceu. A galera atualizou, não teve nada, e hoje, gente, hoje é 29 de junho, assim, tipo, do nada, foi liberado. Eu não sei te dizer exatamente como é, a gente vai ver juntos, porque eu só vi prints e prints, mas pelo que eu vi, não são todos os cabelos que foram liberados. Não entrei no jogo, desde que eu vi isso, tava aguardando pra gravar, né? Mas, eles não postaram nenhuma atualização, então eu não vou passar pano pro COVID falando, ah, COVID, vocês liberaram, parabéns. Não, não postaram que eles estavam realmente fazendo isso, então a gente continuou a xingar eles. Peraí, deixa eu ver se eu fui bem. Eu tô mal em tanta coisa que eu tô até preocupada. Uh, vou até deixar no vídeo. Eita, gente, olha só que acontecimento incrível. Subi de nível depois de, tipo, mil dias, cara. Não, demorou muito pra subir de nível. Caraca, que... Essa maquiagem do lobo ali, legal. Ah, eu quero ir pro próximo nível, agora eu vou trabalhar bastante pra ir pro próximo nível, mas esse nível aqui é um nível meio aleatório. Enfim, não tem nada aqui na caixa de entrada, vamos ver se nas notícias de moda tem algo sobre... Não, né? No COVID a gente faz tudo pela metade, cara. Isso me irrita muito. Ok, ó, tem uma interrogação, um postinho. Cliquei. Olá, cabelos novos. Acessórios. Nós temos um tutorial. Selecione um acessório de cabelo da sua coleção e personalize-o com qualquer penteado nos seus níveis. Qualquer penteado nos seus níveis. Ok, então eu posso ir com qualquer um, certo? Opa, esse... Ué. Mas esse eu já tenho. Que? Ué. Qualquer penteado do seu nível. Ops. Experimente um penteado diferente. Infelizmente, essas acessórias de cabelo não estão disponíveis para esse penteado. Legal, COVID. Você conseguiu continuar sendo injusto nesse negócio, né? Beleza. Ok, peraí. Ah, eu posso escolher o tipo do acessório de cabelo em cima de cada um dos estilos que você já tem aqui. Tá. Então esse aqui é um tipo, esse aqui é outro. Uau, olha só, gente. Tá, mas esse ficou nada a ver também. Vamos deixar uma cor linda. Ah, entendi. Tá. Então assim, gente, eles realmente liberaram os acessórios de cabelo. Eu estou bem feliz por isso, porque eu estava, assim, desanimando real de jogar. Depois ainda de todas as setas que deu. E depois eu parar de falar sobre COVID. Tanto aqui no canal, quanto no Facebook. Não comentei mais nada, assim. Tipo, isso é bem legal. Bem divertido. Ah, isso aqui eu preciso disso. Então assim, eu vou ficar testando aqui vários. Mas ó, qual tipo? Você ainda tem que chegar em tal nível para desbloquear. Beleza. Então, eles deram um jeito de continuar esse desafio que todo mundo fala. Ai, que eu adoro desafio quando libera, pipi. Para você chegar no nível. É só liberar quando você chegar lá. Tá certo. Eu achei isso corretíssimo. Inclusive, tem que chegar no nível 58, porque libera esse cabelo que tem muitos acessórios. Perfeito. Concordo com isso, COVID. Você arranjou um jeito muito legal. Um game design muito massa. Para a gente conseguir ainda ter o desafio de chegar no nível. E ainda assim, ter liberado. Mas ó, ele não tá liberado em tudo não, gente. Por quê? Ele vai liberar somente nos cabelos que ele liberar. Tipo assim, eu tenho esse traquinho, né? Nossa, eu quero usar ele com esse cabelo aqui. Não vai ter disponível, eu acho, para muitos tipos de cabelo diferente. Nossa, gente. Ó, como vocês podem ver, tá liberado o cabelo dos 57, 48, 46, 44. Não é 100% dos cabelos que eu posso usar esse acessório. Ai, eu não sei se vocês estão entendendo. Me dá um nervoso quando eu explico as coisas e eu mesmo não entendo. Tá liberado o acessório de cabelo? Tá. É para 100% dos cabelos? 100% dos acessórios? Que você tem liberado no seu nível? Não. Eles selecionaram alguns cabelos que eles acharam que vai dar certo com cada acessório. Pera, esse fundo tá muito ruim aqui. Ou seja, tá liberado o acessório de cabelo? Sim, estão liberados. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. E para você acessar, você tem que ir direto no acessório que você quer. Então, beleza. Ó, eu tenho esse cabelo, quero colocar um acessório nele. Todos os acessórios vão caber nele? Não, porque o Covet selecionou alguns acessórios. Honestamente, foi isso que fez demorar, tá, gente? Essa pira de você ter que selecionar quais cabelos funcionam com quais acessórios, foi isso que fez demorar para liberar? Foi isso? Não foi essa programação aqui, nossa, nada a ver. Meu, eles tiveram que escolher a dedo, cabelo por cabelo, até o nível 80 e bolinha. Sendo que a gente tava pedindo, basicamente, tipo, Ai, libera tudo aí, a gente tem maturidade para escolher qual cabelo fica bom com qual acessório. Continua acreditando nisso? Sim, porque, ó, quero fazer uma combinação aqui. Se não der, eu vou ficar muito brava e vou ficar, pô, beleza. Eu queria tanto que liberasse o acessório de cabelo, mas agora que liberou, eu não consigo fazer a minha combinação que eu quiser. Tipo, ainda está incompleta, é isso que eu quero dizer. Eu quero usar esse cabelo aqui com alguma coisa. Com isso aqui, eu quero usar aquele cabelo. E não dá. Olha, tem, pô, gente, não. Ai, tem uma flechinha para voltar lá clicando no X, gente, cancela, burro. Não disponível. 251 não disponíveis. Dá mesmo que não liberasse, pô. Tipo, o que esse cabelo tem a ver? Eu poderia escolher, eu quero escolher, entendeu? Eu quero escolher qual cabelo que vai bem com essa porcaria desse acessório. Aí o que me faz pensar é que... Ai, gente, olha só que raiva. Tá, prestem atenção comigo. O acessório do estilo 1 é super parecido com o acessório do estilo 4 e do estilo 5. Eu tenho certeza que quando eu chegar no estilo 4, eu vou poder usar esse acessório em vários outros cabelos, entendem? Ou seja, ainda está fechado muitas coisas. Ainda não dá para você pirar com as coisas aqui. Beleza, vamos aqui na coroa de flores, né? Personalizar. Meu, são todos iguais. Tipo, todos os acessórios de cabelo que tem aqui são iguais. Agora a gente vai ver. Ah, uau, nossa, péssimo. Beleza. Vamos clicar no segundo. Será que tem mais níveis liberados ou são os mesmos? São os mesmos. Porque esse acessório é o mesmo. Ai, que bonitinho. Ah, mas fica bem mais legal para jogar assim. Tipo, gente, eu não vou ser chato o vídeo inteiro, calma. Fica muito mais legal para jogar assim, com certeza. Meu, esse acessório aqui, eu amo esse cabelo. Esse cabelo, não esse acessório. Eu amo esse cabelo de paixão. Sério, eu quero muito usar ele... Opa, não era esse. Quero muito que eu... Ai, que lindo. Entendo disso que eu estou falando. Ficou esquisito, viu, gente? Não vou usar com esse. Simples assim, que coisa. Véu. Calma, eu vou dar mais uma fuçada aqui e reclamar mais um pouco. Ai, tem um que eu quero muito usar. Meu Deus do céu. Esse daqui. Gente, esse estilo é lindo, mas nesse cabelo não fica bom. Nem nesse, aparentemente. Ganhei, gente. Essa é a combinação mais linda que eu consigo fazer. Ai, eu estou muito feliz. Obrigada, Covid. Agora eu fico mais animada para jogar. Agora a gente tem que falar da parte ruim. Minha câmera descarregou, mas eu vou terminar de gravar esse vídeo, né? O áudio está igual, então vocês não vão sentir muita diferença só pela... Né? Porque a câmera frontal do celular muda como a gente é na vida real. Então talvez eu seja bem diferente. Inclusive a cor do meu cabelo está marçala, mas está roxo. Ai, enfim, isso não importa. Vamos falar da parte ruim do Covid ter liberado esses acessórios de cabelo, né? Bom, eu tenho dois pontos para mencionar. Primeiro é que a gente vai gastar muito mais tempo fazendo looks. Talvez para vocês não seja um problema. Para mim não. Tipo, não é um problema, né? Porque é essa a ideia do jogo, montar looks. Enfim, eu sou uma pessoa muito prática. Eu quero fazer look rápido, rápido, rápido. Eu entro e já faço as coisas, entendeu? Inclusive, eu esqueço super de adereço. Eu esqueço de acessórios de cabelo. Meus looks não são bonitos, assim. Eu não acho. Quando eu acho eles bonitos, eu vou mal pra caramba. Mas assim, a gente vai gastar muito mais tempo no jogo. Isso é um ponto negativo. Porque, ah, tudo bem, a gente está de quarentena. Mas assim, tem muita gente que eu vi que está tentando diminuir o tempo que gastam no jogo, sabe? Não sei. Na verdade, não é um ponto negativo. É um ponto. É fato. A gente vai gastar mais tempo no jogo. E a outra coisa é justamente essa trecha toda aí do Cash, que é o seguinte. Ele tirou o Cash e, em troca, deu pra gente os acessórios de cabelo. Então, o que o jogo está falando? Você não pode ter as duas coisas. Você só pode ter uma coisa. Só que o Cash não vai voltar porque, tipo, eles não vão tirar os acessórios que eles acabaram de colocar. Então, eu não sei. Nossa, eu parei pra pensar agora que preguiça esse sistema que eles fizeram. Cada cabelo novo que entrar no jogo, eles vão ter que bater com todos os acessórios de cabelo do jogo. Um por um. Vão ter que ver. Ai, combina com esse, combina com esse, combina com esse. Gente, não. Era muito mais prático você só abrir os acessórios pra todo mundo, né? Você só escolher o estilo e escolher o cabelo depois. Sério, gente. Eu não sei o que eles fizeram assim. Mas, enfim. Tirando a parte que eles vão ter um trabalho do caramba todo mês. Eu não achei nada legal isso que o Covet fez de tirar o Cash. Porque, meu, primeiro, quem inventou esse sistema de enviar Cash? Foram eles. Em um mês, eu tenho certeza que as pessoas já estavam fazendo Cash. Eles já tinham, com certeza, perceberam isso. Aí, o que acontece? Eles deixam, entendeu? Eles deixaram. Foi problema deles que eles passaram anos, meses, perdendo dinheiro com o Cash. Foi problema deles não diminuírem o valor pra gente comprar. É tudo problema deles. Não é problema nosso. A gente se aproveitou de um bug, um glitch, assim por dizer, uma falha do sistema. Assim como a gente se aproveitou de todas as outras falhas do sistema. A gente se aproveitou da falha do acessório de cabelo. A gente se aproveitou do dia que as compras estavam grátis. Tipo, eu posso não fazer Cash, mas eu aproveitei das outras falhas. E essa falha do Cash é uma falha como qualquer outra. E a falha da empresa. Todas as outras falhas, eles resolveram o mais rápido possível. A falha do Cash é uma falha. Sim, não é um bug, mas é uma falha. Porque é óbvio que as pessoas iam fazer o que elas estavam fazendo. Eles deixaram por anos, meu. Ah, eu vou deixar o negócio por anos. Aí um dia eu vou lá e vou tirar. Sem mais nem menos. E culpar hackers. Não! Eles estão super errados. Eles que arrem com as consequências de ter deixado liberado tanto tempo. Eles que baixem o valor e deixam que a gente compre, sei lá, por um real. Já que um cara, um real. Então continua sendo assim. A gente tá se ferrando porque eles deixaram uma falha passar. E deixaram isso acontecer por anos. E óbvio que eles sabiam que isso acontecia. E outra coisa. Se você que não faz cash, que nem eu. Nós não fazemos cash. Nunca nem compramos, nunca fizemos. Ou até um dia você comprou, enfim. Se você acha que você não tá sendo prejudicada por isso. Que você não vai ser prejudicada por isso. Você tá errada. Assim como eu estaria de achar que eu não sou nada prejudicada por isso. Óbvio que dentro da nossa economia interna. Que a gente já tá acostumada a guardar dinheiro. Sempre tá com bastante dinheiro. A gente não ir sozinha. Tipo, se eu jogasse sozinha. Se eu não tivesse que emprestar roupa nunca. Eu não seria prejudicada. Certo? Certo. Porque eu tenho uma economia boa. Só que gente. Eu tenho um milhão de amigos no jogo. Eles me patrocinam basicamente. Porque eu sempre pego roupa emprestada. Se acabar o dinheiro desses meus amigos. Que eu pego roupa emprestada. De quem que eu vou pegar roupa emprestada? De quem que eu vou pegar aquela bolsa que custa lá? Mil cash. Eu nunca vou comprar essa bolsa que custa mil cash. Eu nunca vou comprar. Gente, eu nunca compro peça Laura Do It. Nunca. De quem que eu vou emprestar? Então todo mundo tá sendo prejudicado por essa crise do cash. Não é só você. Não é só eu. Não é só quem faz cash. É todo mundo. Todo mundo mesmo. Então eles não tão certos em fechar essa falha. Porque eles já deixaram passar muito tempo. Se fosse uma coisa em questão de um mês. Assim, beleza. Eles iam tá certos. Porque foi uma falha. Demorou pra perceber. Beleza. Só que... Então diminui o valor das coisas, né? Eu... Talvez agora eu volte a gastar dinheiro no COVID. Porque eles de fato liberaram, né? Descumpriram o que eles iam falar. E era esse motivo que eu não queria gastar dinheiro. Que eles foram mentirosos por muito tempo. Se aproveitaram das nossas fraquezas. Dos glitz. Se aproveitaram dos próprios glitz. Se aproveitaram dos próprios glitz. Então agora até... Talvez eu volte. Não gastar dinheiro. Tipo... Né? Mas enfim. Eu estou de volta. Vou postar mais vídeos sobre COVID. Sim. Porque agora a gente tem mais umas coisas pra colocar. Não tem coisa nova. Não é só aquela mesmice. Pode deixar que o look monocromático vai sair aí. Mês que vem. Agora... Esse mês. Esse mês, né? Agora já é esse mês. Agora é em julho. E estamos de volta. Eu espero que vocês me recebam bem. Eu espero que a gente continue bem como a gente estava antes. Que a galera aqui do canal é muito legal. Vocês são muito legais. Quem me acompanha aqui. E é isso. Qualquer dúvida, você comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever. De dar a sua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários. Se você gostou. Se você não gostou. Se você ainda acha injusto, assim como eu e muitas outras pessoas. Ou se você acha que tá bom, assim. E COVID é maravilhoso. Quer dizer... A gente não elogia o coach, tá? Eles só estão fazendo o que eles... Enfim. O que eles falaram que eu ia fazer. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.